Às vezes é necessário nós retirarmos para, opa, separarmos, distante das agitações da cidade, do emaranhado de vozes, da internet ou de qualquer lugar, e caminharmos a esmo, olhando para a natureza, contemplando a grandeza de Deus, para que o nosso interior se refaça às forças. O próprio Senhor Jesus retirava as forças para o lugar de deserto, para orar, para refazer suas forças, sua comunhão. Há momentos que nós precisamos retirar a cena, buscar a comunhão com o Criador de todo o mundo. Precisamos vaziar nossas mentes das preocupações, das agitações do diante. Porque toda a guerra se passa o nosso interior bem do lado. Uma vez refazendo, o nosso interior, nós, adquirir forças para poder, enfrentar as lutas, o nosso querido. O nosso maior esforço que se passa no Espírito, em nossa alma, em nosso ser. Por isso, há necessidade de nós, de comunicarmos com Deus, em um lugar separado. De reflexão, de meditação na palavra de Deus, em um oração. Imagina Ele que refaça nossas esforças, nossa fé. Que nos dê paciência e perseverança. Que a nossa alma possa se sossegar. E a vida, 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 a vida. E que por isso, só é possível quando nós, aturamos o bem, um paracanso a vida. Ângibus, harder, um paracanso a vida. O buscador tem força espiritual. Para a Vossa alma, força espiritual que precisamos. o 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